Quando Acordo de Manhã É bom ficar a sombra das mangueiras Lembro muito bem de um tempo feliz O mundo pertencia a gente Era tudo demais Mas sem você aqui fica tudo assim Tão diferente a solidão Leva meu sossego e minha paz Esse amor que não sai Esse amor que não vem Saudade louca De você, meu bem Esse amor que não sai Esse amor que não vem Saudade louca De você, meu bem Quando Acordo de Manhã Beijo a flor no meu jardim Sinto só dourar a minha pele E é tão bom Sempre Acordo de Manhã Beijo a flor no meu jardim Que bom ficar a sombra das mangueiras Lembro muito bem de um tempo feliz O mundo pertencia a gente Era tudo demais Mas sem você aqui fica tudo assim Tão diferente a solidão Leva meu sossego e minha paz Esse amor que não sai Esse amor que não vem Saudade louca De você, meu bem Esse amor que não sai Esse amor que não vem Que saudade louca De você, meu bem Esse amor que não sai Esse amor que não vem Tem saudade louca De você, meu bem Esse amor que não sai Esse amor que não vem Que saudade louca De você, meu bem Esse amor que não sai Esse amor que não vem Saudade louca De você, meu bem Esse amor que não sai Esse amor que não vem E saudade louca de você Meu Deus